Fala Família Ponto do Músico, eu sou o Bill, esse é o Kerley Assis, fala brother. Fala Bill. Hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto super bacana, violão de tampo sólido e com preço bacana, né cara? Qual a média de preço? Isso aí, ó, nós escolhemos três violões campeões de tampo sólido abaixo de dois mil reais. Isso aí. Lembrando que nós estamos falando isso pra essa data que você tá vendo o vídeo aqui, de 2023, outubro. Isso aí, galera, se liga, né, na atualidade. Então, é uma dica pra agora. A gente escolheu aqui, ó, tem marca consagrada no mercado nacional como a Tajima, né, fala um pouco da história aí. Isso, a Tajima é uma fábrica brasileira que dá orgulho da gente falar que nós temos uma empresa que faz esse nível de qualidade. Isso aí, uma marca que tem vários endorsers de nível internacional que realmente usam os instrumentos na sua gig, né? É, assim, o que mais chama atenção é que a Tajima consegue lançar instrumentos com um custo-benefício muito bom de um acabamento primoroso como é desse Vancouver aí da linha Canadá, né? Bem bacana. E a gente escolheu a Cort, que é uma marca consagradíssima, alto nível, padrão de qualidade também, né, nível internacional. E a gente escolheu também a Stringberg, cara, que é preferência de muita gente, tem sido queridinho de muita gente, é muito legal também. Vamos começar falando desse cara aqui, do Cort? Isso aí, a Cort é a fabricante mais antiga desse trio aqui, né? Isso. É uma empresa com know-how fora de série, a construção dos instrumentos, são sempre muito primorosos, entrega muito mais do que o preço vale, é um instrumento bem construído. Um benefício maior do que o custo, né? Isso aí. Vamos falar dele primeiro, então? Isso aí, pode falar aí, brother. A escala. Ó, um bom violão começa pela escolha das madeiras. Isso. Assim, tem essa, essa é uma briga da internet aí de qual madeira é melhor, qual faz a diferença, qual não faz. Eu acho que o blend de madeiras usado nesse violão é campeão. Que é mahogany, tampo e lateral, ou fundo e lateral. Fundo e lateral. E braço. Ó o mahogany. Isso, ó o mahogany. A escala é rosewood. Rosewood, muito legal. Assim como o cavalete. Muito bacana. Então, ou seja, são madeiras bem... Isso, e falando que a gente tem tampo sólido, que é o tema desse vídeo, né? Outra coisa bem legal... Maple. São os frisos desse violão. Engel, maple, né? É, esse é o angle. Tem uma categoria que é um spruce mais selecionado, né? Isso, é um tipo de corte também, né? Sempre ondas horizontais. Então, assim, esse rebaixamento que tem também no cavalete, do corte, é muito bacana, o sustain que ele dá a mais também, é muito legal. Até a afinação, né? E lembrando pra vocês, se você quer ouvir o som desses violões, aqui nós temos vídeos dos três detalhados. Isso, tem review no nosso canal. Nós vamos deixar o link aqui na descrição, é só clicar e ir lá ouvir. Vamos deixar no cardzinho aqui também? Isso, bacana. O link do som dos três violões, você vai poder conferir o review completo. Isso. A corte, no MR500, ela tem o pré com o nome dela mesmo. Isso, confeccionado pela própria corte, né? É um pré bem honesto, a qualidade do som é muito bacana. Bem plug and play, né? Isso, e é o fato desse violão ter ficado um pouco mais barato, ela é usar esse pré. Isso. Esse pré específico dela mesmo, tá? São tarraxas blindadas da Icash. Eu destaco pra esse violão, esse acabamento aqui no headstock, uma pérola, tanto o nome. Com a balona no meio, né? Isso, lindo, 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 lindo. Madeira, gente, braço da corte, eu sou fã. O shape é muito legal. Minha mão que não é muito grande, o braço, a mão abraça. Abraça o braço. Abraça o braço, abraça. Bom, esse foi o corte. Fala pra gente do Canadá agora. Aqui na esquerda, a gente tem o violão da Tajima Série Canadá, é o Vancouver, né? Isso. Ele é muito bacana, ele tem fundo e laterais em black walnut. Essa madeira é muito bonita. Muito legal, e tem uma sonoridade super interessante. E ele tem o tampo sólido em maple, maple que é a madeira canadense, né? Daí o nome da série. Acho muito legal o inlay que ele tem na escala, que é em chilic wood, assim como cavalete. O braço Okumi, tarraxas diecasts, né? Muito bacana a pega preta aqui, ó. Tarraxas douradas, a logo e o selo Canadá da Tajima. Dá toda uma valorização bem bacana. E tem o pré da Fishman. Tampo sólido. É uma boa opção também, né, cara? A Tajima mantendo a tradição de qualidade. O pescador manda ver, né? Inclusive dos três, esse é o que está com o preço mais interessante, porque nós estamos em oferta com ele no site. Ó, ponto do músico sempre fazendo um melhor em ponto. É bem aqui que você vai achar, mano. Ó, uma outra, um outro diferencial, antes de a gente falar do Steinberg, é regulagem. Regulagem faz muita diferença. Muito, cara. O instrumento só te entrega aquilo depois que você regula ele. É, esse van... muito bem feito, mas a altura das cordas... Vem padrão de fábrica, mas a tocabilidade dele é muito maior do que a convencional, que vem pronto, né? Depois que passa pela luteiria, é outro nível. E aqui, na Ponto do Música, é diferenciado. E outra coisa, não vem muito alto, não é porque é defeito do violão, porque está desigualado. É porque o Brasil é continental, né? É um país continental. Isso. E vai do calor do Nordeste ao frio do extremo do Sul. Então, um instrumento que vai muito regulado, com as cordas muito baixas, para o lugar pode dar problema. A tensão muda de acordo com a temperatura. Exatamente. Então, assim, faz a diferença você comprar com uma loja especializada, onde você vai poder conversar com o nosso especialista. A gente não promete uma regulagem personalizada, porque isso tem que ser feito presencial aqui na loja. Tem que ser pessoalmente. Se você quiser comprar e vir aqui... Se você for da região da Grande Vitória, se você estiver passeando, Ponto do Música é ponto turístico também, né? Vem tomar um café com a gente, interagir nesse ambiente aqui que a gente está doido para te receber. Isso aí. Aí você pode bater um papo com o nosso Loutinho Silva. Feroz. E explicar para ele como você gosta do instrumento e verificar as possibilidades de... Tudo isso é possível aqui na Ponto do Música. Exatamente. Mas para você que é de fora do Estado, não tem possibilidade de vir aqui, nossa regulagem é uma regulagem que atende... Isso. No padrão, ponto do Música. Isso. No rodpoint, ponto do Música. Garantimos que ele vai chegar muito melhor do que ele viria de fábrica. Isso aí é certo. Com certeza. Com boa tocabilidade. E você pode montar o seu kit com aquela corda que você gosta, com a bag, com a correia, com cabo, paleta, capo traste. e já ir direto para a Giggle. Chegou o meu instrumento, vou lá tocar. Pode confiar na gente. Se você acertar com o nosso especialista, assim será. Olha, nesse vídeo não vai ter enrolação, não. Nós vamos deixar nossas opiniões principais aqui com relação aos violões. Com a impressão, né? Nossas impressões e opiniões também sobre os instrumentos. Claro que a opinião muda de músico para músico. O time dos violões muda de acordo com o tempo. E agora... Streamberg. O que podemos dizer sobre o DE55? Cara, é um violão super interessante. Primeiro pelo visual. Quem curte o Verniz Gloss, ele tem um visual muito bacana. As tarraxas dele são super diferenciadas. O pré também é diferenciado. É muito bacana. O afinador é super evidente. Eu gostei muito do acabamento da Rosetta em abalone. também tem tampo sólido. E é um violão bacana. Fala mais para mim, brother. Você que está com ele na mão. A Steamberg, ela pegou um know-how porque é o mesmo importador da Takamine. Sim. Então, eles pegaram aí um know-how dos instrumentos e tentaram transferir para uma linha mais custo-benefício. Bacana. Está bem caprichado o acabamento. Essa linha aqui, ela tem duas versões. A gente pegou a que tem o tampo em cedro. mas também tem o que tem o tampo em spruce. Que inclusive é um pouquinho mais barato. Bom violão. Logo quando lançou foi um sucesso de vendas. Vendeu bastante e é um violão bem bacana. Bem quisto. Está usando o último pré que a Steamberg coloca nos instrumentos que é o Tec 10, né? Tec 10. X ou X. É um upgrade, né? É. A bateria fica interna, né? Isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho o que a gente acha dos pontos mais fracos dos instrumentos. Sim. E a gente vai tocar nesse assunto aí que é um assunto delicado que é a bateria desse instrumento. Bacana. Esse dos três é o único que tem o tampo em cedro. É uma madeira diferenciada também mas que é muito legal. A galera do sertanejo que gosta muito do cedro, né? Gosta muito. Cedro é tangente também, né? É. O cedro são madeiras que tem uma sonoridade um tanto médio aquele som mais do rasgueado da batida da vaneira É. O pessoal procura bastante o cedro. Isso aí. Ele corresponde bem ao... Até finger style a galera curte bastante também, né? Eu gosto muito do spruce por causa do brilho. O brilho e a ressonância, né? O blend do corte aqui pra mim é a melhor fórmula, assim, né? Gosto muito, assim, o violão all marrogani o shape do braço o som que o mix de blend das madeiras dá pra mim é muito legal. Eu gosto muito dessa borda pinstripe né? Com esses riscos. E esse pré ele tem um bom resultado, assim, igual eu falei, plug and play porque é chegar, plugar e tocar. Você tira o médio, tira o grave ali um pouquinho e se sobrar geralmente o som tá pronto, né? Sim, sim. Afinação, regulagem a corte sempre tem uma resposta muito bacana. O Canadá o blend de madeiras dele é muito baseado nos violões gringos, né? O Black Valnut mesmo é uma madeira usada nos Taylor, não é isso? Isso, tem uma série da Taylor que tem o Valnut, Black Valnut, muitas séries. Ficou bem famosa que a Taylor e a Marte elas são conhecidas por usar blends desconhecidos de madeira pra gente, né? Desconhecido. É, que era muito popularizado lá mas não aqui, né? Agora se tornou porque a Tajima trouxe o Black Valnut esse Tilique Wood também é uma madeira que a gente começou a ouvir. É, o Tilique Wood, cara, foi uma ótima solução pra escala e cavalete, assim, né? No lugar do Rose Wood porque tem o mesmo espectro de frequência, assim, né? Sim. Então é um ponto positivo também. É bacana, mas eu sou... Rose Wood é o Rose Wood. Rose Wood. e o tal daquela madeira preta. Três dias depois... A que foi proibida? É, como é que é o... Você vai ter que cortar. A gente passa daí mesmo. Seis horas e meia depois... Sei, sei. Cara, ébano. Ébano? Ébano. Cortar nada. Vai ficar isso aí. O ébano, cara. É o... Pra mim, Rose Wood e ébano. Ou jacarandá da Bahia também, né? Que é o mesmo Rose Wood, só que é o nosso. São os pais das escalas escuras. É fantástico. O cara falou, vou fazer um blend no braço que vai mudar o timbre, vai dar uma veludada no braço do instrumento. Foi assim que nasceu a aplicação dessas madeiras, né? Então, Strimberg, Corte, Tajima. Três instrumentos abaixo de dois mil, todos eles com tampo sólido. Isso. Bem bacana. Qual que você curtiu mais as especificações, aparência? Deixa nos comentários aqui, escreve pra gente o que você achou, qual que você prefere. Se você comprou o Strimberg e gostou, diz pra gente, se você comprou o Corte e gostou, escreve aqui embaixo. Escreve aqui pra gente. Isso aí, galera. Interage, bota um cacacá, ri da nossa doideira, da nossa palhaçada e fala sobre a impressão que a gente teve sobre esses três instrumentos que são maravilhosos, que aqui na Ponto do Música sempre tem um preço diferenciado. Pode chamar o especialista, pode perguntar, vê a forma de pagamento. A gente sempre deixa aqui embaixo a descrição pra você estar chamando e estar escolhendo o seu instrumento. Você pode estar olhando o bag. Cara, qual bag vai ficar melhor com esse? Pô, qual correr que você tem aí? Cara, a gente tem as correias muito bacanas aqui, personalizadas com a nossa logo, prestigia pra caramba. E dá like no vídeo, comenta, espalha pra geral, vem visitar a gente, tomar um café, fazer um som nesses instrumentos. Você que é da Grande Vitória ou só tá passando, vem aqui, chega mais, cola junto. Valeu? Ó, pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer agora uma votação. o que a gente acha sobre as madeiras do tampo, sobre os prés dos instrumentos, qual que é o melhor custo-benefício e qual que é o melhor violão na opinião da gente aqui. Então tá, custo-benefício. Só lembrando que não, todos os três violões são bacanas. Os três são maravilhosos. Os três violões são muito bons. A gente escolheu porque eles são... É, o que a gente tá escolhendo aqui porque a gente considera madeira, tocou no violão, toca muito tempo e temos os nossos gostos pessoais, talvez até combine, não tem nada combinado aqui. Tem nada combinado. Talvez combine, talvez não, provavelmente não vai combinar. Tampo, qual que você prefere? Sprousse ou Cedro? Então, o Cedro é super interessante, eu acho, mega interessante, mas eu fico com o blend do fundo, all marrogan, braço, fundo, laterais, então eu vou no corte. Corte, ó, pra mim, também o blend de madeiras do corte. Eu acho a melhor sonoridade. É, é, mais legal, na minha opinião. Então, ponto pro corte. Vai anotando aí. Segundo lugar? Segundo lugar, pré. Ah, primeiro lugar, é o Tajima, né, pescador na área. O Fischman, só, a corte tem uma linha MR600, que também, vem com o pescador, vem com o Fischman. Que é o irmão desse. Mas, pra ser mais custo-benefício, a corte apostou no pré dela, e eu falo pra você que não é ruim. Não é ruim, muito bom. Mas, entre o Tec 10, o da corte, o pescador é o mais seguro. Isso. Eu também vou de pescador. Fischman. Fischman ganha. É, legal. Acabamento. Acabamento, cara, o gloss da Streamberry tá de parabéns. Gostei muito da roseta ali também. Realmente, essa roseta é muito bonita. Tô em dúvida com o Tajima também, porque essa parada com Redstock, com Black Gold, aí ficou muito bonito. o Lay na escala também é muito legal, cara. Aí eu fico meio na dúvida. Aqui também rola um abalone discreto. É, assim, em termos de chamar a atenção, o Streamberry e o Tajima, eles têm um diferencial. Mas, eu vou votar em outro, eu vou votar no corte, porque Open Pour, pra mim, sempre ganha. É. Aquele violão com o cara de violão de clipe, não tem? cara. Badeirinha sem brilhar. Apesar, eu gosto muito de violão com verniz, eu acho muito bonito. Eu gosto. Eu gosto do Open Pour, cara. Mas, vota, primeiro lugar, qual que você acha mais bonito? Eu acho o Tajima. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar primeiro, segundo e terceiro lugar, então. o pré, primeiro lugar, o da Fischmann Tajima. Segundo lugar, o corte ou o Tec10? O corte. Segundo lugar, também vou com você de corte. Terceiro lugar, o Tec10. Por quê? Por causa da bateria. Essa bateria, a galera não... Pra acessar, às vezes, num momento de necessidade. Apesar de que, é uma evolução que eu acredito ser natural. Mas, em termos de... Praticidade. Praticidade, o sistema de box, o box da bateria acaba sendo mais prático que tanto o corte e o Tajima tem. Então, primeiro lugar para o Fischmann, segundo lugar para o corte, terceiro lugar para o Tec10. Que tem uma sonoridade boa também, é um violão que a gente gosta bastante. tem uma sonoridade super interessante, afinador super... Visibilidade, intuitivo. Achei muito legal. Tem um clique se acionar o afinador. Acho muito legal os botões, assim, né? Isso aí. Acabamento, nós tínhamos votado no corte, não é isso? Primeiro lugar. Segundo lugar, qual que você é? Qual que você escolhe? o Tajima. Tajima Canadá. Muito bonito, Tarraxas Douradas, o Winley na escala. É, a roseta mais bonita é o do Strieberg. A roseta mais bonita é o do Strieberg. Chama muita atenção. Mas o conjunto da obra, o Tajima está na frente. E esse Black Walnut também é lindaço. Marcação em madeira também, muito bacana. Isso aí. Então, primeiro lugar, corte, segundo lugar, Tajima, terceiro lugar, Strieberg. Tarraxas. Aí bateu. Tarraxas, tarraxas. As três tarraxas são diferentes. Mostra lá pra gente do Canadá. Esse estilo Grover, arredondadinho aqui, e essa pega fosca, pra mim, é o... E dourada, né? É. Muito bonito. Pra mim, é o diferencial. O da corte, ele é aquela tarraxa mais padrão. Tradicional. É, tradicional. É uma tarraxa... MyCast. Também com a pega maior aqui em cima. Legal. E o diferentão é o da... Strieberg. Strieberg. Strieberg, que é uma menção honrosa aos da Taylor, não é isso? Isso. Que é essa tarraxa mais arredondadinha aqui na pega. É uma pega muito confortável. Sim. Tá? É... Ela sem aresta nenhuma, então você vai colocar a corda, não tem nenhum lugar que você pressione, né? Ela não tem pontos quadrados. É, é legal. Ela é super deslizante, então você consegue manusear com conforto. Na prática, nenhum dos três você vai conseguir afinar ou desafinar mais fácil. São três tarraxas boas. É mais sensação, essa sensação dessa... É um conforto, né? É. É um conforto. Então, volta lá, Bill. Primeiro lugar de tarraxa. Pra mim é o Tajima. Eu vou com você, eu me amarro no padrão da gruva, esse padrão arredondadinho atrás. E a Tajima, além de ser dourada com a ponta preta que não demora a... não fica enferrujado. Tem uma aderência também, muito legal. Isso aí. É... Top. Segundo, o Streamberg. Segundo lugar, o Streamberg. Pô, nós estamos combinando esse tá errado. Terceiro, o Corte. O Corte, mas é porque é o simples, é o padrão. O simples e o eficiente. Eficiente. Mas estética, estética realmente as duas outras estão na frente. E, pra gente finalizar, qual que você achou no geral, o melhor violão? No geral, pra mim, a Corte continua sendo a melhor opção. O Corte... toca o meu coração. É. Nós não estamos aqui pra puxar sardinha de marca nenhuma, tá? É a impressão. Não estamos ganhando nada pra falar... E nem estamos disso fazendo de nenhum dos violões. Todos têm uma sonoridade que você, talvez, se impressione mais pela característica que você procura. Em primeiro lugar, a ponta do músico preza pela qualidade dos instrumentos. Se algum desses instrumentos aqui não tivesse altura, não estaria nem disponível pra ser vendido. Ou seja, são instrumentos bem feitos, bem construídos, você vai ficar satisfeito com a escolha. Cara, o braço da Corte... Isso aí. Conforto, sonoridade... E sonoridade... Ainda... Vem com corda da Dario. Olha que bacana. É. Pra mim, é campeão. Se eu for escolher um violão entre esses três... Mas, assim, não é aquele campeão disparado na frente, não. É um campeão... Tem aspectos que equilibram, né? Hoje, por exemplo, o Canadá tá com custo-benefício... Bem melhor. É. Então, assim, vale a pena você considerar... Tem o pescador e tudo. Tem o pescador. Exatamente. Você pode considerar aí instrumentos que são oportunidades de tempos e tempos também. Às vezes o Corte vem... Às vezes o Strimberg que vem com preço... Sim, sim. Mais legal. Então, assim, depende muito do momento. Mas hoje, primeiro lugar seria o Corte. Segundo lugar, o Tajima. Terceiro lugar, o Strimberg. Na minha humilde opinião. Isso aí, fechou. Fechado? É nóis. Ó, como eu falei pra vocês, mandamos pra você o instrumento regulado, pronto pra tocar. Instrumento que vai muito mais confortável do que ele vem de fábrica. Quer ouvir o som dos violões? Tem aqui no card. Nós vamos deixar pra vocês aqui clicar e ouvir. Vai ter os três. Não se esqueça de dar seu like, de comentar, de curtir. Isso ajuda muito. Não custa nem um real. Custa nem um real. É graça. Se você não gostou também, clica aí no dislike. Comenta aí, ó. Não curti esses que você falou. Não bateu, não gostei. Pode falar com a gente. A gente tá aqui pra te responder. Interage com o vídeo e ajuda no engajamento aí e vem visitar a loja também, cara. Quer saber? Vai lá no Instagram da loja arroba o ponto do músico. Manda a foto do seu violão. Isso aí. Conta pra gente a história se você comprou ele aqui no ponto do músico que nós vamos falar desse violão aqui no próximo vídeo. Vamos comentar sobre ele aí. Isso aí. Valeu, galera. Um forte abraço. Até mais. A gente se vê na próxima. Valeu.